Essa história verdadeira Cedeu a tempo passado Um rapaz fugiu de casa Depois no circo empregado Começou vendendo bala Tempo e tem muito esportado Logo mais ele ficou Um palhaço afamado Com a filha do patrão Cê casou num povo lado E viajou com a companhia Foi quase todos os estados Numa noite de estreia O circo tá mal atado Tinha uma grande pra canha Pra ver o palhaço afamado O povo batia a barma E chamava o altar palhaço Ele não aparecia Já parecia um fracasso Sua mulher muito dente Respirava encansado E dentro da barradinha Caiu morta no seu braço O povo nadar sabia E fazia um barulhão O palhaço Eu sinto a cara Pra cumprir sua missão E entrou no brincadeiro Eu começo na função Enquanto o povo Você ria Chorava seu coração Abandado com dobrado E cantou com uma fraldia Ele chorava seu serrino Em moção seu bem morria Noutro dia ao mesmo povo No cicloco parecia Não enterrou nos dois da tinta Quem lutou a companhia